Ele é fruto do nosso trabalho, das nossas economias e ele faz parte da família 100%. Neste dia 20 de janeiro comemoramos o dia do Fusca, o carro que representa o brasileiro, que faz parte da vida e do dia a dia de todas as pessoas e que marcou de forma ainda mais especial a história da família Sangali. O meu nome é Anacleto Sangali, proprietário desse Fusquim. Eu sou a Claudete e sua esposa está na fé. Em 1975, eu na verdade entrei num consórcio. Na Interbof. E na ocasião a inflação era tão alta que aquilo de mês em mês disparava. Era insuportável. E eu precisava de um carro. E na ocasião, como essa inflação subia violentamente, eu propus uma troca. Digo, eu vou fazer o seguinte, eu vou me desfazer desse consórcio e eu vou adquirir um outro carro usado, né? E essa supria necessidade no momento. E apareceu esse Fusca. Apareceu esse Fusca em 1970, que na época pertencia à professora Aldassi Sassi, né? E um carro que a gente sabia de quem era, né? E como ela tratava o carro, né? E ficamos com esse Fusca desde 1975. Tá com a gente. Toda aquela época pra cá sempre ficou comigo, né? E aí, há uns sete, oito anos atrás, nós precisamos fazer uma reforma. E eu falei na ocasião com o filho, com o Pedro, eu disse, ou vamos reformar ou vamos se desfazer. Ele disse, não, não pai, não tem como se desfazer. Nós precisamos reformar ele, né? Deixar ele ajeitadinho, porque ele pertence a nós. Ele criou com a nossa família, me ajudou a criar o Pedro, né? Ele sempre ficou com a gente. E nós reformamos ele e deixamos ele ali. Hoje, praticamente, ele não sai. O primeiro dia que nós saímos com ele, era o dia do que nós completávamos o primeiro ano de casamento. Primeiro ano que nós casamos, de casados, saímos de Fusquinha. E depois, quando o Pedro nasceu, uns quatro anos depois, e também nós carregávamos berço e tudo, eram... Ele não tinha porta-malas, mas cabia Deus e o mundo dentro dele, né? E foi ficando e acompanhou o crescimento do Pedro, as fases de ir pra praia, de sair. Foi o nosso único carro com muitos e muitos anos. de tempo. Quando o Pedro tinha 18, que a gente... aí teve outro carro, que daí ele passou e... acompanhou... levou a noiva pro altar, a minha nora pro altar, que ela quis... que o carro pra ir pra igreja fosse o Fusquinha, e muitas e muitas aventuras. E agora as netas adoram andar de Fusquinha, né? Às vezes, no fim de semana, eles dizem, papai, vamos dar uma volta de Fusquinha. E se divertem. Fusquinha O Fusquinha da família esteve presente em inúmeras ocasiões, mas uma das mais marcantes foi no dia do casamento do filho Pedro, onde o carro da família levou a noiva até a igreja. Olha, quando ela pediu, eu logo pensei, mas como tu vai entrar com um vestido grande? Assim, aí a gente viu que, tirando o assento do caroneiro, ficava uma boa passagem e tal, mas daí fica todos os trilhos do assento e tudo. E eu, com medo que ela se enroscasse no vestido, forrei todo o chão de tapetes, tapete acolchoado, atoalhado de banheiro preto, fiz tudo como se fosse um tapetão, e ela entrou e saiu tranquila. E aí ele estava, assim, super bem polido. e na hora de ir para a igreja deu uma chuva, mas ele brilhava, mas ele estava tão lindo que parecia um ciúme. Muito lindo ficou, uma cena maravilhosa. Porque, independente da atividade que a gente teve nesse período de 47 anos, ele, agora que ele está de férias já, acho que há uns 10 anos, que ele está mais descansado até nós não ter a Montana, porque antes ele fazia o trabalho que a gente tivesse que fazer. Ele fazia tudo, é um guerreiro. Ele é um guerreiro. Ele é um guerreiro. Ele é nosso parceiro. É, tu veja que naquela época, vamos pensar, há quase 50 anos atrás, esses carros modernos não existiam. Existiam esses aqui. Porque estradas, as piores estradas ele encarava. Ah, é evidente que hoje se tu analisar um carro que se vai no asfalto, ele se torna, ele se torna, ele atrapalha os outros carros, tá? Vamos pensar dessa forma. Apesar que ainda ele, pelo fato de ter uma certa velocidade, o limite dele de não andar muito, ele seria o único carro dentro das normas, não é? Porque ele não passa da velocidade. Automaticamente tu tá cumprindo com as normas de trânsito, não é? Então, se ele não pode, não pode passar do limite. Ele não passa porque ele não vai mais, né? Até ele poderia, mas ainda seria assim, né? Então, hoje no asfalto ele atrapalha, porque os carros são velozes, andam mais, e eu busco ali na jogada, né? Então, mas ele fez a sua parte. Já tivemos propostas de troca, assim, nos ofereceram um carro, um desproposso novo, né? Um carro popular, assim, não, eu te dou a chave. Um carro popular. Então, melhor que não. Ficamos juntos. Ficamos juntos.